...da Pormat, fabricante de portas que está localizada no estado do Paraná. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Empresário Icones. Obrigado por estar aqui com vocês, é um prazer, Fernando. Prazer é todo nosso, Cláudio. Para a gente começar, contar um pouco da sua história, história da Pormat, mas como é que nasceu a empresa, como é que nasceu esse projeto, qual o objetivo? O Pormat nasceu em 1939, com irmãos da minha mãe. E eram 10 famílias, o meu pai era dentista prático na época, era uma vilazinha do interior, Pituruna, só tinha italianos, Tutti Bonadiente, mas é uma brincadeira, Tutti Ladri, mas era Tutti Bonadiente mesmo, porque também todos tinham que ir comungar na missa das 10, e para isso precisava confessar no sábado, inclusive eu, um menininho de 6 anos de idade, já confessando toda semana e comungando, se imagina. E aí a empresa foi crescendo, era uma marcenaria com essas 10 famílias, muitos dos sócios trabalhavam na empresa, e aí passou para Camas de Mola, olha, dormia sem Camas de Mola naquela época, aí foi para Janelas, e eu, eu era muito preguiçoso quando era pequeno, porque eu estava numa escola de freiras, e o meu pai era dentista prático, e as freiras tinham então muito, me tratavam com a Pondeló, e eu não estudei então no primário praticamente. Aí quando fomos na cidade de União da Vitória, quando começamos a fabricar janelas, eu tinha notas muito baixas, e a minha mãe olhou nos meus olhos, disse assim, filho, eu quero que seja engenheiro, você vai estudar? Se você me ama, você vai estudar? E eu na hora, foi aquela emoção, chorei junto com a minha mãe, e eu prometi, mãe, eu fui estudar sim, e aí passei no vestibular por causa dela. Aí eu me formei em engenheiro civil, em estradas, trabalhei por dois anos, e a minha mãe insistindo, ela é muito dinâmica, você tem que vir lá com a gente, tem que brigamos, aí eu vim, mas eram dez famílias de sócios, ideias muito divergentes, mas eu vim. E aí comecei a, como era muito, para não haver brigas, comecei a comprar as ações dos sócios, e umas compras assim, bem saudáveis, sem brigas, olha, isso aqui vale 2%, isso aqui 5%, o que você escolha, o que ficar, fica para quem fica. E hoje, nós somos em 900 colaboradores, eu sou o único sócio, 900 colaboradores, máquinas de última geração, portanto, um pessoal altamente qualificado, nós valorizamos muito o capital humano, valorizamos muito também o patrimônio invisível, que é o conhecimento, a visão, a liderança, a inovação, a confiança, que é o nosso maior ativo intangível na empresa. E 50% do nosso mercado de portas prontas, é para 50%, não, 60% é para engenharia, e 40% para as pequenas obras, que nós começamos há 3 anos já, que está crescendo muito. ou seja, até para a gente entender um pouco dessa trajetória, uma empresa que começou inicialmente de maneira familiar, na década de 30, e passou, se modernizou ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais profissional, cada vez mais estratégica, não é mesmo? e na fabricação, exatamente a partir de uma marcenaria de portas, que é a especialização de vocês, quais os tipos de portas que vocês oferecem, e existem outras linhas de portas? Portas normais, padrão, e portas também fora de padrão. E nós não vendemos o que o cliente pede, e sim o que ele precisa, nós não fazemos vendas, nós assessoramos o cliente. Tem até uma frase do famoso Tom Peters, que ele diz assim, uma empresa, não existe mais empresas manufatureiras, o que existe é uma empresa de serviço, e serviço é agente, e o cliente não sabe o que ele quer, porque ele não sabe tudo o que ele pode querer. Na verdade, já passou o velho tempo das chaminés, hoje as empresas são prestadoras de serviço, e serviço é agente. E nós dizemos também que é uma porta ecológica, porque é 100% de madeira reflorestada. Inclusive a energia consumida, nos nossos 102 mil metros quadrados de área construída da fábrica, quase 50% é de foto, é fotovoltaicas, que vem do sol, energia solar. A partir do momento que o cliente ou consumidor escolhe pela formagem, pelos produtos, pelas portas da formagem, ele não está apenas levando um produto de qualidade, ele está levando uma consultoria completa, e claro, é um produto sustentável. Muita sustentabilidade, porque até quando a gente fala em ecologia, eu digo assim, ecologia para nós na formagem é educação, porque com maior escolaridade, nós temos mais reciclagem, com maior escolaridade, nós temos menos desperdício, e eu até digo que com maior escolaridade, nós temos uma coisa chamada paternidade responsável, que é ter o número de filhos que a gente pode educá-los. Das nossas matérias-primas, nós temos o mínimo de quebras, das nossas mão de obra, temos o mínimo de retrabalho, e eu até digo que ser ecológico, ser sustentável, dá din-din, dá dinheiro. Além do lucro para a empresa também, importante o lucro para o meio ambiente, não é mesmo? E essa questão do produto, da comercialização, a gente volta um pouquinho até do desenvolvimento para que ele chegue ao consumidor final. Como é que é o processo de desenvolvimento dos produtos de vocês? Como é que é o passo a passo, por exemplo, de uma porta para que ela seja aprovada até ser comercializada? Como é que é feita essa produção? Olha, desde o recebimento da matéria-prima, nós temos um laboratório onde verificamos a qualidade da matéria-prima que chegou. Eu até nem vou dizer nomes de empresas aqui, mas altas empresas, que já dissemos assim, olha, venham aqui, os últimos 10 caminhões de chapas aqui vocês levem de volta, porque não está de acordo com os critérios da nossa qualidade. E também quando nós fazemos portas novas, um protótipo, também é analisado, também vai para o IPT, sempre antes de soltar no mercado. IPT, no caso, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Tecnológicas. Tecnológicas, né? É tudo muito aprovado. Ainda falando dessa linha de produtos, apenas as portas a formagem desenvolvem? Hoje ou tem uma outra linha de produto que vocês estão trabalhando? Temos também, iniciamos agora com piso vinílico, rodapé, rodapé fabricado por nós mesmos, rodapé de PVC, e a nossa porta também, nós temos a porta de PVC também, os batentes são todos de PVC, é anti-copim, é a prova d'água, inclusive, digamos, vou dar até um exemplo aqui, passou 200 anos, e vai passar uma rua naquela casa, vai ter que demolir a casa. Nós compramos a porta de PVC, ela vira matéria-prima e pagamos a metade, quase a metade do preço da porta, corrigida a inflação. Parece até uma brincadeira, isso é que vira matéria-prima. Claro que não vamos pagar juros, né? Isso não cabe, a porta não é a nossa. Mas é... sustentabilidade é total. Ou seja, socioambiental e também financeira, né? Financeira. A questão dos produtos, né? O senhor falou aí de piso, rodapés, as portas, não é mesmo? Para quem nos assiste e nos acompanha aqui no empresário de sucesso ícones, deve estar se perguntando, onde eu posso encontrar os produtos da Format? Em quais estados vocês estão vendo? Olha, praticamente 90% dos estados do Brasil. E online, em todos. E são, nós temos atualmente, 60 lojas, que são showrooms, franquias ou showroom próprio nosso. Iniciamos agora também com lojas autônomas, já estamos com 20, QR Code ali, o sujeito vai ali e anda dentro da fábrica, um espetáculo. E nós pretendemos terminar o... Ah, mais também, já estamos com 20 por mar de imóvel, é um caminhão, e tem as portas dentro do caminhão, abrindo e fechando. e pretendemos terminar agora o ano de 2022, o ano que vem, com 50 por mar de imóvel e mais 200 carretas. Se engata, essa carreta é uma que só tem quatro portas, abrindo e fechando, se engata no automóvel, do vendedor, e ele vai até a obra. E o por mar de imóvel também vai até as obras. e quando você mostra o produto, vai na obra, e abrindo e fechando, e o cliente passa a mão naquele veludo da porta, na qualidade, e vê o tamanho da nossa empresa, 102 mil metros quadrados. Porque hoje o Google não é só um sistema de busca de informação, é também um sistema de gestão da reputação. tem o reclame aqui, nossa nota, a pesquisa, nossa nota está em torno de 9,5. Então, é uma coisa assim que é uma forma de apresentar o produto para o cliente. Ótima a questão da forma de se apresentar, uma ideia excelente, a questão, por exemplo, do formato de imóvel, assim como também as lojas, a própria venda online. a gente sabe que isso também são alternativas, são oportunidades que a empresa vem encontrando ao ponto de chegar até o consumidor final. Mas claro que isso também é feito em trabalho muito em parceria com arquitetos, designers. Como é que é feita essa curadoria? Sim, é uma parceria com arquitetos e instaladores. Os arquitetos que ajudam, no caso, decidir para a família o que é melhor. e os instaladores que é os que terminam praticamente a porta que é a instalação. Apesar de a porta convencional levar dois dias para ser instalada, a nossa instala em 20 minutos, mas é um instalador que tira as medidas, então nós temos uma parceria forte com eles. E temos uma equipe na fábrica de ADVAs que nós chamamos que são os administradores de venda de arquitetos e os ADVIs que administram os instaladores. Então, nós já falamos assim, não vendemos portas, é uma porta abrindo e fechando, tiramos as medidas, toda a responsabilidade fica com a empresa. Ou seja, uma solução completa. 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 agora há pouco a gente comentou sobre a questão até do feedback dos consumidores. Como é que está sendo a avaliação da empresa nesse processo, nessa relação entre empresa e consumidor ao adquirir o produto? Como é que está esse feedback dos clientes para vocês? Às vezes, quando o cliente não pegou na porta, ele acha o preço assim, mas é, mas é, não está caro. mas quando a porta vai até ele, vai até a obra, ele se encanta. Não pede desconto, fica encantado. Para vocês terem uma ideia, parece que, eu vou dizer, parece que é inacreditável. Nós tínhamos, as vendas também nos compram, né? E eles se queixam muito, dizem, olha, eu preciso vender a tua porta por R$ 1.500, R$ 2.000, mas o cliente entra na internet e vê lá R$ 1.000, R$ 1.100, e aí, como é que eu faço? E teve um cliente que gostava muito da gente já há muitos anos, sempre comprou, e quando nós começamos a vender na internet há três anos atrás, era uma briga tremenda. E olha como que foi resolvido o problema. Eu só não vou dar o nome dele. Ele manda a embalagem, ele criou uma embalagem dele, manda para nós, nós embrulhamos na embalagem dele, mandamos para ele, e resolvido o problema, e ele vende a porta R$ 2.200, R$ 2.200. Resolvido o problema. Então, agora eu estou dizendo para aqueles que, olha, você queixa, não sei o que, eu quero vender R$ 1.800, manda a sua embalagem, né? E não vou eu fazer a embalagem dele, isso na minha fábrica, mas... O objetivo é agradar a todos os rostos e a todos os bolsos, com produto de qualidade. É para ver com uma prova de quanto o nosso produto baixa o preço. Ou seja, uma relação realmente positiva, um feedback positivo dos clientes. Isso porque esse custo, nós temos esse custo, porque a formada está já há 20 anos entre as melhores empresas de se trabalhar, inclusive da América Latina. Teve até um ano, teve um ano que eu não pude vir no evento, nós ficamos em sétimo lugar no Brasil, as melhores empresas de se trabalhar. Isso. E aí eu reuni o pessoal no pátio, dei a notícia, aí eu me lembro que um colaborador da prensa disse assim, Claudio Mildo Amaceno, eu disse, Claudio, eu me lembro que você falou uns 10 anos atrás aqui, que o teu sonho é que a formada se tornasse um parque de diversão, fazendo portas. E é assim que eu me sinto. Eu no domingo fico pensando em vir aqui na segunda-feira para me divertir fazendo porta. Então que quando as pessoas estão de bem com a vida, felizes, você tem um produto de alta qualidade e custo baixo. E aí a gente encontra felicidade, né? É um produto feito assim com muito amor e carinho. a questão do amor e carinho, da força de colaboração, isso é muito importante para desenvolver um produto de alta tecnologia e qualidade que é entregue ao cliente, ao consumidor, que claro, percebe isso ao adquirir um produto para o seu imóvel, para a sua casa, para a sua residência, enfim, para o seu estabelecimento. diante disso, que podemos trazer aqui, Cláudio, qual é ou quais são os principais fatores que você atribui o sucesso da Fornati? Olha, de sermos uma startup, porque nós temos os valores em 88 estive no Japão, visitando empresas, vi aquelas maravilhas que o Danny e o Peter Dunn que implantaram lá e numa palestra com um velhinho japonês, tradução simultânea a japonês e português, ele disse assim, erros são tesouros. Eu achei até engraçado, pensei, então estou rico, mas realmente nós aprendemos com os nossos erros e aprender com os erros dos outros, bom, aí é ser sábio. Aí na volta do Japão, peguei uma consultoria de RH e o consultor disse assim para mim, Cláudio, põe no papel os valores da empresa. Aí eu acho que estava aquele dia assim inspirado e fiz os 10 valores criados na igreja católica e eu chamei de 10 mandamentos. E o nosso tempo aqui, falar só de 3, o terceiro, por exemplo, desobedecer para fazer o melhor. É forte isso. E naquela época, no início da década de 90, desobedecer para fazer o melhor. Não é para o colaborador fazer aquilo que foi mandado, mandado no segundo da máquina por máquina, ou foi pedido. Ele faz o que ele acha que deve fazer. Só não é ela quem não faz. E uma empresa de sucesso nos dias de hoje, ela funciona como um organismo vivo, descentralizado. Exemplo, ninguém carregado em uma floresta nativa, ela funciona sozinho. Nosso corpo não espera horas do cérebro para mandar um coagulante quando cortamos o dedo. É automático. Eu posso dizer que a formada funciona como um organismo vivo, descentralizado. Teve uns 15 anos atrás, um cliente ligou o bravo para a formada, queria falar para o dono, para o dono. A telefonista na época viu o que ele queria, ela tinha condições de resolver e ela falou o senhor está falando uma dona formada, eu sou acionista aqui. E resolveu o problema. Envolver os funcionários na tomada de decisões gera um clima rico e energia, entusiasmo e ainda inspira a criatividade na busca por soluções. A rapidez e o dinamismo na entrega para os clientes. por isso que eu digo nós somos uma startup e ainda uma startup diferente os 900 porque e uma startup é quando você fica esperando alguém tomar uma decisão. E o nosso quarto valor também que é muito importante inovar é errar sem perder as esperanças. Só não é o que não faz é melhor tomar 20 decisões certas e 5 erradas. Sr. Claudio a gente sabe que para entregar um produto de qualidade muito mais do que uma matéria-prima boa autotecnologia pioneirismo credibilidade confiança dessa empresa para mover tudo isso é preciso também uma grande força de colaboração principalmente das pessoas que ali contribuem para que isso seja desenvolvido ou seja os próprios colaboradores é possível a gente dizer que isso é um grande diferencial da Porumad hoje? Sim Fernando nós estamos no início de um aumento da chamada liberdade humana nos negócios quando os colaboradores tomam as próprias decisões eles passam a ser mais inovadores mais criativos mais flexíveis dar autonomia aos colaboradores gera muito mais inovação e qualidade do que pressão por resultados nós estamos vivendo no mundo de descontinuidade onde se fala tanto na destruição criativa e uma empresa só sobreviverá se mudar se inovar tem até um livro da Saracato do Richard Foster que eles dizem assim que se uma empresa não canibalizar o seu próprio produto é porque ela está na ilusão que ninguém lançará um novo produto e as empresas tem que estar dispostas a destruir o antigo enquanto ele tem sucesso para que tenha fôlego para construir o novo ou seja uma desconstrução para se reformular exatamente eu gosto do Antigroup que ele diz assim você tem que ser seu pior concorrente e nós temos que nos convencer que o sucesso atual não é permanente por isso nós temos que ser a favor das mudanças se não contra elas ou seja se a gente pode então caracterizar como principal diferencial da empresa juntamente com a força de colaboradores é a questão da inovação perfeito para a gente encerrar o que o senhor pode nos contar para a gente encerrar o que que você pode nos dizer sobre os planos para o futuro o que que a formade está pensando qual a expectativa para 2022 2022 2022 nós pretendemos terminar com 50 formadas imóvel 200 carretas puxadas por automóveis com as carretas com 4 portas o formado imóvel já com as 10 portas abrindo e fechando mostrando para o cliente 200 lojas autônomas e terminar também com 100 lojas fixas showrooms junto com franquias ou seja uma expansão aparentemente exponencial da empresa e que vai beneficiar com certeza o mercado e também os consumidores na engenharia vamos convencer as construtoras de deixarem as portas para o consumidor final escolher a gosto o que eles querem no ícones de hoje recebemos Cláudio Zin diretor presidente da formade fabricante de portas localizada no estado do Paraná empresários de sucesso ícones fica por aqui até a próxima saúde sucesso saúde 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 saúde